Você pode abrir a sua Bíblia? Em Jeremias 17, versículos 12 ao 18. Trono de glória enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor e esperança de Israel, todos aqueles que te deixam são envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor, que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de temor, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Eu gosto muito desse texto, e vários textos dos profetas, porque eles falam de um tempo muito difícil. Um tempo em que houve muita apostasia, houve muito sofrimento, mas no meio de todos esses sofrimentos que a gente vê, surgem vislumbres de esperança, de ânimo. E esse é um desses textos. Jeremias foi um homem que viveu um tempo muito difícil. E no meio desse tempo tão complicado, ele conseguiu ver esperança quando ele olhou para Deus. Amém? Quantos aqui já passaram em algum momento na sua vida, que deram uma olhada assim para fora, e viram que o mundo estava difícil? Alguém já notou que a vida está complicada? Alguém já percebeu que o mundo não é um ambiente fácil, gostoso de a gente viver, mas que existem lutas, existem desafios, existem crises? E nós vemos dificuldades no mundo aí fora, vemos dificuldades da economia nacional, mundial, vemos, além de tudo isso, nossas dificuldades particulares também. Certa vez, todos se lembram daquele primeiro ataque do PCC, que foi uma coisa que todo mundo ficou muito abalado, uma coisa que impactou muito as pessoas. Naquela época, uma menina, que eu não preciso dizer o nome, ela disse assim para mim, pai, que tempo para ser adolescente, hein? Ataque do PCC, aquecimento global, quanta notícia ruim. E a gente vê muitas vezes isso, a gente olha em volta e só vê notícias ruins, vê dificuldades, vê coisas que abalam o nosso ânimo. Onde é que você vai encontrar esperança? Onde é que você encontra motivos para levantar todos os dias e ter ânimo? Como é que você olha para frente, olha para o futuro e não tem medo? Você sabe que muita gente hoje está abalada, abalada nas suas emoções, abalada pelo desânimo, pela depressão, abalada pelas dificuldades, com dificuldade de crer no futuro. Tem gente que me diz assim, eu tenho até medo de ter filho, porque uma época é tão ruim. As pessoas estão olhando para isso. Jeremias não viveu um tempo mais fácil do que o nosso, não. Ele viu o povo dele, a nação afundando. Quanto mais o povo se afastava de Deus, mais próximo estava o juízo. Deus disse que eles seriam levados cativos. E ele viu tudo desmontando na frente dele, ele pregava, todo mundo ficava com raiva dele, porque as pessoas queriam ouvir profecias boas, palavras de prosperidade, palavras de que tudo vai bem. E quando Deus dizia para ele assim, avise o povo que eles precisam se arrepender, senão as coisas vão piorar. Todo mundo ficava com raiva dele. Ele era perseguido pelos reis. E no meio disso tudo, no meio de um cenário caótico, Jeremias nos traz uma palavra de esperança, uma palavra que nos ensina que se nós colocarmos os nossos olhos em Deus, nós vamos ter ânimo e vamos ter esperança. Amém? E para nos ensinar a colocar os nossos olhos em Deus, ele nos traz então algumas figuras nesse texto, que eu quero destacar para você. A primeira delas é o templo. Ele diz no versículo 12, um trono glorioso, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Um trono de glória, enaltecido desde o princípio. A primeira figura que Jeremias nos mostra aqui, é a do templo. E o templo simboliza o quê? A presença de Deus. Ele está nos lembrando que não há nada mais importante na nossa vida para que a gente enfrente as dificuldades, as lutas, para que a gente tenha esperança. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. É a presença de Deus na sua vida, no seu coração. A certeza de que você está com Ele. Assim como aquele povo quando estava no templo, para eles aquilo era uma certeza de que eles estavam no lugar santo. Era uma certeza de que a presença de Deus estava ali. Eles desejavam ir até o templo, porque lá eles sabiam que eles estavam na presença de Deus. Deus não está limitado a um templo físico mais hoje. O templo do Espírito é você. E o Espírito Santo habita na tua vida. Mas o que Jeremias está destacando para a gente, é que o templo, essa figura da presença de Deus, é o mais importante para a sua vida. O templo ficava num lugar elevado, destacado, todo mundo via de longe. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. Tem que ser o mais importante. Tem que ser aquilo que quando as pessoas olham para a gente, elas veem logo a presença de Deus nas nossas vidas. Então eu queria desafiar você. Pode aplaudir ao Senhor. Eu acredito que não há nenhuma outra necessidade que seja mais importante para nós hoje, do que experimentarmos a presença de Deus todos os dias. Muita gente tem se afastado da leitura da palavra, tem se afastado da oração, tem se afastado da comunhão. Nós somos tão impressionados pelo mundo, pelas coisas que o mundo nos mostra, nos atrai. Existem tantos meios de comunicação, cada dia mais tomando espaço na nossa vida e nos fazendo olhar para as coisas do mundo. Então nós vemos que há pessoas que estão com seu foco totalmente voltado para as coisas do mundo, para as suas necessidades. E até quando vem a igreja, muitas vezes, não vem com foco em Deus, mas vem com foco naquilo que eles precisam conquistar. E se você precisa de algo, é lícito, é bom que você coloque diante do Senhor, é bom que você dependa de Deus para conquistar algo. Mas nunca deixe que essas coisas se substituam, tomem o lugar de Deus na sua vida. Amém? Nós precisamos é de comunhão com Deus. Então gaste tempo com Deus, gaste tempo na oração. Eu contei aqui no culto da tarde, presença de Deus, não é algo que a gente desfruta só no momento que a gente vem para o culto. Não é nem só naquele momento que você separa para buscar a Deus, seja no teu quarto, na tua casa, quando você vai ler a Bíblia, vai orar. Isso é muito importante e está faltando para muita gente aqui. Mas vai além disso. Quando a gente realmente anda na presença de Deus, a gente está pronto para receber a direção de Deus em qualquer hora e lugar. Eu contei para eles a experiência que eu tive certa vez. Nós estávamos com eu, o pastor Daniel, mais algumas pessoas, na estrada indo para Jacutinga, para Minas. No meio do caminho, o que a gente conversa quando está na estrada? Qualquer coisa, bobagem. Estávamos lá conversando. De repente ele disse para o motorista assim, olha, mude de faixa, sai dessa faixa da estrada que você está. O motorista foi e mudou, saiu da faixa. Instantes depois, caiu de um caminhão, uma tora, um negócio de madeira, saiu rolando pela estrada, ia cair em cima da gente. Ele nem sabia porque ele mandou a pessoa mudar de faixa. E o motorista muito menos. Graças a Deus ele obedeceu. Não estávamos num momento de oração, não estávamos num momento de jejum, não estávamos ali lendo a Bíblia, estávamos andando de carro e conversando, gente. Nós precisamos andar na presença de Deus o tempo todo, para que Deus possa falar conosco em qualquer hora e lugar, em qualquer momento, para que isso dirija a sua vida, amém? Então, há um texto que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Montes são símbolo da eternidade, símbolo de coisas que não mudam. O salmista está dizendo assim, eu olho para os montes, mas nem deles vem o socorro, meu socorro vem do Senhor, Deus é mais forte, Deus realmente não muda, os montes não mudam de lugar, mas Deus é mais estável ainda, os montes podem mudar, quando há um terremoto, uma catástrofe, mas Deus não muda, Deus está sempre presente nas nossas vidas. Isaías 40, 28 diz assim, não sabes, não sabes, não ouvisteis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Deus não cansa, Deus não envelhece, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele é poderoso para nos abençoar. Por isso, quando Jeremias viu, que a situação estava feia, quando Ele sentiu na sua carne, na sua alma, na sua mente, as dificuldades de lidar, com um tempo tão difícil, em que Deus estava falando com Ele, que as coisas iriam piorar, o povo ia passar por um tempo complicado, Babilônia invadi, Judá, Ele olhou para Deus, Ele pensou, na eternidade, Ele pensou na presença de Deus, é na presença de Deus, que eu vou ter força, para continuar o meu ministério, é na presença de Deus, que eu vou ter força, para enfrentar a minha vida, e para cuidar de cada uma das coisas, que eu preciso, amém? Segunda figura, que Jeremias nos traz, é a da fonte de águas vivas, está lá no versículo 13, diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem, serão envergonhados, os que se apartam de ti, serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas, o que é que significa, fonte das águas vivas? Depois de olhar para o templo, por que que agora, Jeremias traz, a figura de uma fonte de águas vivas? Ainda bem que nós estamos vivendo, um tempo de seca, vocês vão entender, a gente nunca se preocupou com água, na verdade? A vida inteira, você abre a torneira, e a água está lá, para aquele povo era diferente, eles precisavam viver perto, de fontes de água, e de água boa, quando ele fala de fontes de águas vivas, ele está falando de como Deus suple, cada uma das nossas necessidades, água era fundamental para a vida deles, e se você encontrar uma fonte, se você encontrar águas correntes, você sabe que elas são boas, água parada, grande chance de não prestar, água corrente é boa, então fontes de águas vivas, por que que ele chamou de águas vivas? Porque tem movimento, porque não cessa, não é uma fonte, uma simples, um reservatório parado, que pode secar, mesmo um reservatório grande, como o da cantareira, pode secar, mas águas vivas, são águas que estão sempre fluindo, e são águas boas, saudáveis, vai realmente suprir, as minhas necessidades, amém? Então o que ele está dizendo aqui, é que quando ele coloca, os seus olhos em Deus, quando ele coloca a sua esperança em Deus, ele está vendo que Deus, é poderoso para suprir, cada uma das suas necessidades, Deus realmente, vai cuidar, de cada uma das suas necessidades, em Deus, ele vai encontrar esse suprimento, muitas vezes, a gente se esquece, de colocar a nossa confiança em Deus, é muito fácil, num momento de crise, a gente querer buscar nossas estratégias, a gente querer buscar nossos recursos, a gente achar, que dinheiro vai resolver nosso problema, que pessoas vão resolver nosso problema, mas quem vai realmente resolver o seu problema, e ser eficaz, é o Senhor, quando você realmente, buscá-lo de coração, é um pecado, virar as costas para Deus, e buscar socorro em outra coisa, o próprio Jeremias, disse lá no capítulo 2, versículo 13, Deus falando com ele, porque o meu povo, fez duas maldades, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si, cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, veja só, Deus está dizendo assim, meu povo cometeu dois pecados, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e procuraram o que? Cisternas rotas, que não retém a água, veja só que contraste tremendo, a fonte de águas vivas, é constante, a cisterna, é um reservatório, por melhor que fosse, acaba, a fonte não acaba, e ele diz mais, cisternas rotas, que não retém as águas, você abastece lá, e daqui a pouco foi embora, sabe o que ele está dizendo? Só Deus pode suprir as nossas necessidades, não confie em qualquer outra fonte, não confie em qualquer outra fonte, não coloque os seus olhos, a sua esperança, em pessoas, em governantes, em pastor, em qualquer pessoa, é Deus quem tem o poder, de ser aquela fonte permanente, completa na tua vida, você pode orar a qualquer momento na tua vida, dobrar os seus joelhos, e o Espírito Santo está imediatamente em comunhão com você, falando contigo, isso é fonte de águas vivas, se renova, não tem uma cota, não tem volume morto, não tem nada disso, é constante, é renovado, a cada dia, quando você busca Deus, então, Jeremias está nos dizendo, muito melhor, do que confiar em qualquer coisa, é saber que as minhas necessidades, são supridas, através da presença de Deus na minha vida, através desse manancial, de águas vivas, hoje, tem dois tipos de problema, que a gente comete frequentemente, quando as pessoas vão bem, quando as coisas vão bem, financeiramente está tudo bem, a gente fica encantado, com as coisas do mundo, e coloca os nossos olhos, nessas cisternas rotas, quando as coisas vão mal, as pessoas ficam desesperadas, porque estão faltando as coisas, e da mesma maneira, não estão olhando para Deus, em vez de confiar no suprimento, que vem de Deus, estão olhando, estão colocando a sua confiança, em cisternas rotas, se está bem, está fascinado pelas riquezas, se está mal, está desesperado, pela falta das riquezas, mas sempre são, as coisas materiais, que estão colocando, atraindo os olhos das pessoas, Deus quer que os seus olhos, sejam atraídos para Ele, amém? E Ele vai suprir, cada uma das nossas necessidades, no nome de Jesus, terceira figura, que Jeremias nos mostra, é a do remédio, Ele diz no versículo 14, cura-me Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és o meu louvor, o que essa figura nos traz agora? Está nos mostrando, que o remédio, a cura que vem de Deus, é eficaz, Deus realmente resolve as coisas, amém? O que Ele disse? Cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, ou seja, quando Deus age na minha vida, faz diferença, quando Deus age na minha vida, resolve, quando Deus age na minha vida, as coisas mudam, sara-me e serei curado, salva-me e serei salvo, vai acontecer mesmo, quando é Deus agindo, vai ser eficaz, é o remédio que muda as coisas, que cura, no nome de Jesus. Alguém aqui já tomou um remédio que não resolveu? Nem todo remédio resolve. Tem um amigo meu, que certa vez ele quase morreu por causa de um remédio que ele estava tomando, ele tomou em excesso um determinado medicamento, e o efeito colateral do medicamento estava fazendo mais mal, do que o problema que ele tinha, até que os médicos detectaram isso, mudaram o medicamento dele e tal, mas ele quase que se deu mal por causa do remédio, nem todo remédio é eficaz. Há remédios que tem efeitos colaterais, terríveis, não é assim? A medicina está caminhando, mas ainda é imperfeita. A Bíblia diz, que a bênção do Senhor, enriquece e não acrescenta dores, não tem efeito colateral, o poder de Deus quando vem na nossa vida, é eficaz, é para resolver, amém? Resolver, sem efeito colateral, sem trazer problema, sem trazer desgraça, sem trazer sofrimento, resolve o problema, e traz a paz sobre a tua vida. Então Jeremias estava numa situação difícil, mas ele olhou para Deus e falou assim, Deus, eu posso até estar doente aqui às vezes, eu posso estar sofrendo no meu coração, essas circunstâncias todas são difíceis, mas eu sei que quando o Senhor age, o Senhor muda as coisas, eu estou olhando para o Senhor, quando o Senhor cura, eu sou curado, quando o Senhor cura, eu sou transformado, e eu tenho certeza de que Jeremias, não estava só pensando em cura física aqui não, ele está falando do poder de Jesus, para transformar, para mudar as nossas vidas. Como é que a gente muda a nossa vida gente? Quem é que já tentou, já descobriu que é difícil? Mas quando Jesus entra, faz diferença. Muitos de nós aqui, estávamos numa vida tortuosa, numa vida sem razão, numa vida sem solução, muitos de nós aqui já passamos por circunstâncias, em que nossa alma foi ferida, mas quando Deus age, na sua vida, quando você coloca os seus olhos nele, ele é um remédio, remédio eficaz, que trouxe cura, e traz sempre nas nossas vidas, no nome de Jesus. Cura física, cura emocional, cura espiritual, uma mudança de vida, a gente encontra, quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, amém? Jeremias aprendeu essa lição, espero que todos nós aprendamos hoje também. Quarta marca, quarta figura que Jeremias usou aqui, quando ele olhou para Deus, foi a figura do refúgio, versículo 15, ao 17 diz assim, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora, quanto a mim, não instei contigo para enviares sobre eles o mal, nem tampouco desejei o dia calamitoso, tu sabes, o que saiu dos meus lábios, estava diante da tua face, não me sejas por espanto, meu refúgio és tu, no dia da calamidade, meu refúgio és tu, no dia da calamidade. Jeremias viu, o dia mal que estava chegando, e avisou o povo, e alguns ficaram com raiva dele, diziam que ele só profetizava coisas ruins, zombaram dele, Deus falou, cadê? Desafiavam a ele, e ele disse, olha, eu não desejei o mal para ninguém, eu não desejei que o mal viesse, mas o que saiu da minha boca, foi a palavra do Senhor, agora, no dia da calamidade, Senhor, seja tu o meu refúgio, o mal virá, as situações vão ser difíceis lá fora, mas para mim, o que vale é que eu estou escondido em Deus, Deus para mim é um refúgio, então eu quero dizer uma coisa para você, fuja para Deus, não fuja de Deus, amém? Fuja para Deus, nunca de Deus, olha, a gente está pregando aqui, e a gente descobre que algumas pessoas sempre sentam no mesmo lugar, você sempre senta no mesmo lugar? também, aí, de repente você olha assim, tem uma cadeira vazia, por que está vazia aquela cadeira? Bom, hoje talvez porque é feriado, alguns viajaram, mas de repente você vê que aquela pessoa que sentava sempre naquela cadeira, não está ali mais, onde é que ele está? Fugindo de Deus, às vezes porque está prosperando, ou porque está, curtindo a vida, e não está querendo saber de Deus, se ele vier aqui, ele vai receber um puxão de orelha, ele fala assim, eu não quero saber de ouvir a Deus, e ele foge de Deus, outros, você percebe, olha, aqui também tem uma vaga, cadê o irmão que senta aqui? Ah, ele está desanimado, ele está em casa, ele nem vem na igreja, ele está tão triste, porque as coisas estão difíceis para ele, ele está tão sem ânimo, porque ele está passando por lutas, que nem ânimo para ouvir na igreja, ele tem, está fugindo de Deus do mesmo jeito, nunca fuja de Deus, fuja para Deus, as coisas estão difíceis, busque mais a Deus, piorou, busque mais ainda, corra para Deus, nunca corra da presença de Deus, pode aplaudir o Senhor, vocês já ouviram falar de um profeta chamado Jonas? Teimoso esse cara, se você não sabe, leia a história dele depois, Deus disse para ele assim, Jonas, vai para Nínive pregar, ele falou, Nínive, vou para Tarsis, Deus mandou ir para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o caminho oposto, do que Deus mandou, porque eu não quero fazer a vontade de Deus, ele fugiu de Deus, não deu certo, leia lá o livro depois, você vai ver, não vale a pena fugir da presença de Deus, não vale a pena, Deus tem que ser nosso refúgio, tem que ser um lugar onde nós encontramos segurança, onde nós encontramos paz, se uma pessoa está correndo, está fugindo, está sob perigo, quando ele chega no refúgio, ele descansa, ele tem paz, e é isso que Deus quer dar para cada um de nós, Jeremias, não encontrava refúgio nas pessoas, ele não encontrava refúgio nos reis, porque queriam todos matá-lo, ele encontrou refúgio na presença de Deus, mais uma vez, amém? então que Deus seja sempre para cada um de nós também, o nosso refúgio, o lugar onde nós nos escondemos, como diz o Salmo 57, versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma, à sombra das tuas asas, me refugiarei, até que passem as calamidades. O apóstolo Lamartine pregou semana passada sobre Davi, como ele se escondia em Deus, se refugiava em Deus, ele citou essa passagem que fala das sombras das asas, ele ia lá orar, se dobrava diante do Senhor, estava seguro na presença de Deus, seguro, porque ele estava no refúgio, ele estava num lugar tranquilo, num lugar onde o poder de Deus estava cercando a vida dele, e nada podia abalá-lo. Estava tudo bem fora? Não. Estava tudo bem no reino? Não tinha perigos? Não tinha problemas? Não. Mas estava tudo bem com ele, estava tudo bem em volta dele, porque a presença de Deus é onde ele se escondia, amém? Olha, eu não posso de jeito nenhum prometer para você, que vai estar tudo bem lá fora, eu não posso prometer para você, que a economia vai melhorar, eu não sei se demora um mês, se demora um ano, se demora dez, eu não tenho a menor ideia disso. Eu sei de uma coisa, você pode se refugiar em Deus, você pode confiar em Deus de todo o coração, você pode saber que mesmo quando você passa por lutas, por problemas, a presença de Deus não muda, não sai, e você pode confiar nele, você pode saber, que esse refúgio, é realmente poderoso, você está cercado, quando você está na presença de Deus, amém? Deus é um refúgio, um refúgio seguro, um refúgio onde você pode se abrigar, e ficar livre da ansiedade, da insegurança, do medo, do temor, você não precisa ter medo do futuro não, você não precisa ter medo do que vai acontecer daqui para frente, você não precisa ter medo de crise mundial, de crise nacional, de crise, não precisa ter medo de nada, porque a presença de Deus, é o teu refúgio no nome de Jesus, amém? O quinto, a quinta e última figura que, Jeremias nos mostra, está lá, no versículo 18, texto meio forte, pesado, mas que nos mostra uma necessidade também, fundamental nossa, ele mostra que Deus é o nosso juiz, ele diz assim, envergonhe-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu, assombrem-se eles, mas não me assombre eu, traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição, é um texto pesado, e você pode pensar assim, bom, agora Jeremias perdeu a linha, Até aqui ele estava bem, estava falando das águas vivas e tal, mas de repente o cara solta uma palavra pesada dessa, agora ele perdeu as estribeiras, o negócio pesou, não, Jeremias continua no espírito, e continua falando a palavra de Deus, sabe porquê? Uma das nossas maiores necessidades, especialmente em momentos difíceis, é justiça, quem aqui já foi injustiçado? Levante a sua mão, quem já se sentiu desprezado, quando deveria ser considerado? Quem já sentiu que num momento de dificuldade, as pessoas próximas de você, que deveriam cuidar de você, não notaram a sua necessidade, ou não supriram a sua necessidade, não fizeram aquilo que você acha que deveriam fazer, quantos aqui de alguma maneira, se sentiram injustiçados? Inclusive na própria justiça, quantas vezes a gente tem uma necessidade, uma demanda, e você vai lá, você vai recorrer à justiça, e aquilo que você deveria receber amanhã, demora cinco anos, dez anos, quantas pessoas tem processos que se arrastam por vinte anos, isso não é justiça, justiça demorada já não é justiça, quantos já sofreram coisas desse tipo? Quantas vezes das pessoas próximas que nós amamos, porque quem está próximo é que tem mais chance de machucar a gente, quem está longe a gente nem liga, não tem acesso à nossa vida, mas as pessoas próximas são as que podem falhar conosco, podem se esquecer de algo que para nós é importante, podem falhar no momento em que nós precisávamos de uma palavra de apoio, e em vez do apoio recebemos uma crítica, nós falhamos, eu tenho certeza de que eu falho com as pessoas próximas de mim, e muitas pessoas próximas de mim já falharam comigo, eu tenho certeza de que eu como pastor, já falei muitas vezes com vocês, tenho certeza de que cada um de nós aqui, teria histórias e histórias para contar sobre injustiças, mas sabe o que Jeremias fez? Ele não ficou de mimimi, não ficou chorando, não ficou reclamando, ah Deus, por que eu estou aqui pregando a tua palavra, e nem os reis me perseguem, o povo não me ouve, ainda ficam reclamando, o que eu estou fazendo aqui, vou desistir desse negócio, vou levar a bola para casa, não brinco mais, ele falou assim, Deus, o Senhor é o meu juiz, eles estão dizendo que não vai vir calamidade nenhuma, vai vir quando vier que o Senhor seja o meu juiz, que o Senhor me proteja, que o Senhor seja para mim o refúgio, eu confio no Senhor, Deus não falha, Deus não esquece da tua necessidade, cada um de nós aqui muitas vezes se esqueceu da pessoa do seu lado, a gente esquece, a gente falha uns com os outros, mas Deus nunca falha, Ele conhece todas as suas necessidades, e Ele ama a justiça, tem uma diferença entre nós e Deus, nós detestamos a injustiça, por causa do sofrimento que ela traz para a gente, Deus detesta a injustiça, porque Ele detesta a injustiça e ponto, Deus é justo, então, quando alguém te trata com a injustiça, fique em paz, é Deus quem vai te abençoar, não recebeu desse aqui, Deus vai levantar outro para abençoar a sua vida, mas Deus nunca vai falhar conosco, Salmo 7,11 diz assim, Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias, Deus é justo, e Ele fica indignado contra a injustiça, e se a injustiça é cometida contra um dos seus servos, então, aí o negócio vai ficar feio, então, nunca deseja o mal para ninguém, amém? Tem gente que continua com o espírito de vingança no coração, Deus é justo, já está quase que praguejando, né? Fique em paz, ore pelos seus inimigos, abençoe, mas creia, que Deus vai cuidar, da sua necessidade, foi injustiçado aqui, Deus vai te levantar lá, Deus vai honrar a tua vida, e aquilo que você não receber aqui, porque muitas vezes, há coisas que nós não recebemos nessa vida aqui, você vai recebendo a presença de Deus na eternidade, Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém, Deus é um justo juiz, Jeremias aprendeu, viver um tempo difícil, eu acredito que pior do que o que nós vivemos, nenhum de nós aqui está vivendo o que Jeremias viveu, vocês não sabem o que esse homem passou, pela sua fidelidade a Deus, vocês não sabem o que é, uma nação ser invadida, como eles foram invadidos pelos Babilônios, levados cativos, desonrados, muitos mortos, nós não estamos passando por nada disso, a gente só tem que aguentar algumas coisas aí que estão acontecendo, mas não chega perto do que Jeremias sofreu, sabe o que ele fez? Olhou para Deus, não olhou para os problemas, não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para Deus, ele viu o templo, e pensou na eternidade, pensou na presença de Deus, ele olhou para as fontes de águas vivas, e percebeu que Deus se renovava todos os dias na vida dele, que era uma fonte inesgotável, de águas puras, ele olhou para Deus como remédio, que cura e é eficaz, que traz realmente transformação, ele olhou para Deus como refúgio, onde ele podia se acalmar, se aquietar, estar protegido, mesmo diante das piores calamidades que acontecessem, ele olhou para Deus como juiz, e disse, minha vida está nas mãos de Deus, Deus vai julgar as minhas necessidades, a minha causa, eu estou seguro na presença de Deus, amém? Amém?